Saudações amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E hoje a gente vem com mais um capítulo aqui dessa série, que pelo menos entre os padrinhos, está fazendo muito sucesso. A galera que está assistindo de maneira antecipada está gostando. Então se estão gostando a gente continua, a gente trabalha para padrinho. Mais um review, unboxing, mais um kit, kit talvez o mais clássico dessa série até agora. Ele está ali, ó. Oi, kit. Você está bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Heller e vamos fazer um unboxing de um Heller mais ou menos recente, recebido de seguidor aqui. Vamos xeretar a caixa. Vamos ver o que tem dentro. Antes da gente começar, você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu preciso muito do seu like. Seu like ajuda muito. Não saia desse vídeo sem deixar seu like, por gentileza. E se você gosta do Blog do Chiquito, acesse aqui o apoia.se barra blogo do Chiquito. Vem ser um padrinho do Blog do Chiquito. A gente só está aqui graças aos nossos padrinhos. Você pode fazer parte desta equipe seleta de pessoas iluminadas que ajudam o canal do Blog do Chiquito. Sem falar as vantagens que você vai receber. E fica de olho também nas nossas lives. Estamos ao vivo aqui. Quartas, sábadas e domingo aqui no Blog do Chiquito. Tem live, tem maratona, tem muita baguncinha por aí. Estamos ao vivo também às quintas-feiras, mas às quintas-feiras é restrito para padrinhos. E às sextas-feiras nós estamos com o nosso novo canal paralelo com live lá também. O Figurando com o Blog do Chiquito. Lives às sextas-feiras às 19 horas. Vamos falar de Heller? Bora lá então. Vou soltar uma vinheta e daqui a pouco a gente volta. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tenha acesso antecipado aos vídeos do canal. Acesse aos workshops do blog e suas gravações. E tenha acesso também a um grupo fechado de WhatsApp. Além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se barra blog do Chiquito. Ou clique em seja membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Kits da Heller. A francesa Heller. Que agora é alemã e que já foi inglesa. E que já foi americana. Nossa gente. Uma galera já foi dona da Heller. A empresa que nós amamos odiar. Tá aqui o kitão que a gente vai abrir aqui no unboxing de hoje. É uma Santa Maria. Ou seja, é a caravela do Cristóvão Colombo. Quais são as caravelas do Cristóvão Colombo? Santa Maria Pinta e Nina. Exatamente. Viu como você sabe? Essa daqui é a Santa Maria. A caravela principal do cara. Que tão tá lacrada. Tá com plastiquinho. Mas a gente vai abrir. Pra gente dar uma xeretada aqui dentro. Neste kit. Que é um kit bastante clássico. Da Heller. Mas esse é uma edição bastante recente. Uma das últimas encarnações desse kit. Talvez a última encarnação. Porque eu fui verificar o catálogo da Heller. E não achei esse kit no catálogo atual. No catálogo 2023. 2023 é a gravação desse vídeo. Isso aqui não é padrinho. Talvez esteja assistindo, sei lá. 2024, 2025, sei lá. Quando esse vídeo vai lá. Vira padrinho. Assiste os vídeos na hora certa. O que dizer da Heller, né? O que nós temos até chegar aqui. A Heller, ela é uma marca originalmente francesa. Tá escrito aqui na caixa. Tá escrito Fabriqué en France. Tá escrito aqui. Então, espera-se que o kit... E esse kit foi mesmo fabricado na França. Na cidade de Trum. Foi aonde a Heller nasceu. Fundada por Léo Jean Ria. Que também era conhecida como Léo Heller. Por causa da empresa que ele fundou. Por causa do nome da empresa. Cara, a Heller tem uma das histórias mais confusas e bagunçadas da história do... Do plástico modelismo. Eles foram fundados em 57. Pelo Léo Jair. Que era modelista. Léo Jair era um modelista. Vindo lá no modelismo em madeira, da balsa e tudo mais. E fascinado com os primeiros modelos plásticos que estavam chegando na França nos anos 50. Ele resolveu embarcar nessa com a experiência que ele tinha. E alguma grana. Ele não era um cara pobre. Ele era um cara rico. Ele investiu alguma grana para criar a empresa dele. E no começo, quando ele fundou lá na cidade de Trum. A Heller conseguiu despregar um pouco das outras marcas que haviam na época. Não haviam muitas. Mas você já tinha Airfix. Você já tinha Revel começando. Você já tinha alguma coisinha vindo da Ásia. Eles conseguiram se despregar um pouco dessas duas. Olha só que ironia. Pela qualidade dos modelos. A Heller nunca entrou na brincadeira com aquela pegada infantil-juvenil. Como a Airfix. Eu já comentei isso aqui antes. Desde que eles entraram, eles pegaram para valer. Focado no robista entusiasta. Então eles nunca tiveram medo de fazer modelos para adultos. E nunca tiveram medo de fazer modelos caros e difíceis de montar. E foi com isso que a Heller ganhou destaque nos seus primeiros anos. Que são conhecidos como os anos de glória da Heller. O primeiro kit da Heller saiu em 1958. E em 1972 a Heller teve sua primeira fusão. O seu Léo Heller se juntou com outros empresários de ramos semelhantes na França. E criaram o grupo francês de brinquedos. Eles criaram uma Joy Venture. Para se fortalecer no mercado interno e também no mercado externo. E acabaram fundindo as empresas. Então a Heller foi fundida. Algumas outras empresas faziam brinquedos. Faziam modelos. Nessa mesma época o Léo Jaurier foi considerado um herói na nação francesa. Condecorado pelo presidente da época. Por levar a cultura do modelismo francês para o mundo inteiro. Então a Heller se tornou muito famosa nos anos 70. E ela tinha como uma característica que além desses kits mais evoluídos. Esses kits mais difíceis. Ela foi a primeira marca a fazer grandes parcerias com empresas como o caso da Airbus. Os primórdios da Airbus. O comércio da Airbus. Ajudando a advogar empresas francesas. Também ajudou a advogar empresas como o Citroën, como o Peugeot, Dassault. Por isso que eles foram considerados um símbolo francês. Um ícone francês. E o seu Léo Jaurier foi um cara condecorado. Mas aí para frente começou a bagunça. No começo dos anos 80 a Heller, esse conglomerado que a Heller criou, estava mal das pernas. O conglomerado se dividiu. Então a Heller voltou a ser Heller. As outras empresas foram para o canto delas. E em 81 a Heller foi comprada e anexada a uma marca chamada Borden Incorporation. A Borden Incorporation, ela era uma petroquímica americana de pequeno porte. Que lidava com plásticos, plásticos injetados. Mais voltados para brinquedos e modelismo ferroviário também, ferromodelismo. Só que eles eram da Umbro. Então na verdade a Umbro comprou a Heller. E anexou essa Borden, essa marca que a Umbro tinha comprado na Inglaterra. Então tecnicamente, no período de 81 até 1994. Não. De 81 até 2005. A Heller pertenceu a Umbro. Uma marca que todo mundo conhece pelas tintas. Pelas latinhas de esmalte sintético. Os vernizinhos, as colas. Todo mundo já mexeu com alguma coisa da Umbro aí. Eu falei em 94, porque em 94 a Umbro foi vendida. A Umbro foi vendida e foi comprada por um grupo de investidores. Não foi anexada a outra empresa. Sim, um fundo de investimento comprou a Umbro em 94. E regeu a Umbro, por consequência, a Heller até 2005. Uma época de bastante crise financeira entre as marcas tradicionais de plástico modelismo. Graças a onda chinesa. Os chineses estavam vindo forte com o kit. E todas as marcas de plástico modelismo desta época, na Europa, sentiram a pancada. E com a Heller não foi diferente. Porque nessa época, desde que ela virou Umbro, ela perdeu aquele DNA dela de ser uma marca vanguardista. Uma marca de excelência. Eles não tinham mais. A Umbro explorava e explorava os moldes, os antigos moldes. Você vai ver esse kit aqui. Eles exploravam demais o que a Umbro tinha. Lançavam as coisas assim, conta gotas. E se focavam em produção em massa e venda massiva. A Heller perdeu seu DNA de excelência. E, como eu já falei pra vocês, nessa época, nos anos 80, quando ela foi vendida pra Umbro, estava rolando no mundo um salto tecnológico. As marcas estavam começando a produzir digitalmente, os primeiros CNC computadorizados. Os kits estavam deixando de ser feitos na mão. E os moldes da Heller envelheceram muito. Eles avinagraram nessa época. Eles vieram bem durante todos os anos 70, mas nos anos 80, amanheceram endurecidos. Amanheceram véios. Os kits da Heller começaram a ficar datados. E isso começou a famar a marca. E como ela não era a princesa dos olhos da Umbro, a Umbro usava a Heller pra ganhar dinheiro e vender tinta, eles não tiveram essa preocupação de se renovar, de fazer novos moldes. A situação ficou dura e, em 2005, a Umbro vendeu a Heller. Olha só que curioso. A Umbro vendeu a Heller. Nessa época, a Umbro era dona da Airfix também. E justamente ela vendeu a Heller porque ela precisava se livrar de uns ativos pra fazer grana, pra superar a crise financeira. E tava vendendo coisas. Quase vendeu a Airfix. Mas vendeu a Heller primeiro. E, em 2006, veio a Hornby. E adquiriu todo o pacote Airfix, Umbro. Levou tudo embora. E deu esse puta salto de qualidade que a gente tem hoje, né? Nova Airfix. Então, a Heller quase foi Hornby também. Se eles tivessem aguentado mais um aninho, talvez tivesse sido no pacote aí. Fato é que ela foi pra um grupo de investimento. Ficou um aninho só nesse grupo de investimento. E foi vendida pra frente por uma joalheria. Uma joalheria francesa comprou a Heller. Olha que aleatório. Aí, ela passou a se chamar a Heller Justra. E, em 2015, essa joalheria vendeu... Olha só que bicharia. A joalheria comprou a Heller por 200 mil euros. Nada, né? Uma titiquinha. E conseguiu vender bem. Em 2016, eles venderam a Heller de novo. Por uma tal de MAPED SA. Por 1 milhão e 500 mil euros. E é justamente desta época aqui. Este kit. Da era MAPED. Mas, em 2019, a Heller, de novo, sempre ruim das pernas. Hoje, ela possui um novo dono e uma nova casa. Até agora, a gente estava ainda em Tron, na França. Hoje, ela pertence a uma empresa alemã. Chamada Glow2B. Que era uma distribuidora de modelos. De modelismo em geral dentro da Europa. Comprou a Heller e levou a Heller da França pra Alemanha. A Heller agora reside na Alemanha. Esta aqui é a última encarnação francesa da Heller. Em comum, todas essas administrações esquisitas que a Heller teve. Se preocuparam em explorar o nome de peso que a Heller tinha. A tradição. E os aspas bons kits que a Heller possuía no seu mix. Olha aqui, os aspas aqui, bem colocados. Tentaram viver das glórias do passado da Heller. E pouco se preocupou em renovação. Agora, essa atual gestão da Heller é a gestão que mais se preocupa em renovar a marca. Trazer coisas novas. Não só explorar os kits do passado. Descanse em paz, Heller francesa. Seja bem-vindo a Heller alemã. Quem sabe aí, traga mais vigor pra marca. Esse kit aqui, ele é sinônimo disso que eu tô falando. Dessa exploração do passado. E nenhuma renovação. Você quer ver? Esse é o kit 80865 Santa Maria 1 para 75. 80865 Heller. Achamos o kit aqui. Mesma caixinha que a nossa. Bonitinha. Nova caixa. Essa edição foi lançada em 2017. Então, é uma edição bastante recente. 2017 no plástico modelismo. Foi hoje cedo. Mas, se a gente pegar a árvore genealógica desse kit. E essa árvore genealógica está correta. Tem algumas árvores genealógicas aqui dos quilômetros que precisam ser corrigidas. Algumas horas até mesmo eu tô corrigindo. Mas, tá aqui. O modelo, olha só. 1968. Santa Maria Rela. Ele já passou por várias encarnações, várias gerações, várias caixas. Já esteve no colo de outras empresas. Então, ele já foi Aurora. Ele já foi Heller Tommy. Ele já foi Minecraft Models Kits. Ele já foi Heller Lodela. E também teve uma encarnação bastante recente dele. 2000 e X. Anos de 2000. Esvezda. Estamos aqui. Pelo menos aqui no timeline dele. Aqui na Esquilimates. Essa é a única encarnação. Então, o timeline também não achou esse kit aqui no catálogo recente deles. E o que a gente espera desse kit? Bom, se você encontrar alguém no modelismo que elogie Heller, que fale bem de Heller, que gosta e fale, não, Heller é marca boa. Eu gosto disso, disso e aquilo na Heller. Vai verificar. Vai ver esse cara. Esse cara monta barco. Pode ir lá ver. Porque se esse cara montar militaria, ele odeia Heller com o fundo da alma dele. Se ele gostar de aviação, ele tem fortes ressentimentos com a Heller. Se ele monta carro, ele está tentando não montar Heller na vida dele. Então, se ele falou bem, ele montou barco. Porque o barco sempre foi, pelo menos nas últimas décadas, era o melhor que a Heller tinha oferecido. A Heller se especializou em barcos, principalmente os veleiros, esses kits mais rebuscados. Eu falei disso num vídeo que eu falo sobre a especialidade das marcas. Mas, eu comentei lá que a especialidade da Heller é veleiro. Então, vamos avaliar. Deixa eu acender um pouco de luz aqui. Vamos avaliar. Então, tecnicamente, nós estamos com uma dos melhores kits que a francesa Heller, agora a Heller é alemã, mas a antiga e francesa Heller podia oferecer. Um veleiro. Vamos para a nossa já tradicional julgamento. Eu vou abrir, eu vou tirar o lacre aqui, né? A caixa está bem lacradinha, o lacre bem legal. Cara, vamos avaliar essa página frontal, cara. Essa ilustração, ela é bem bonita. Ela é bem bonita. Ela é bem bonita. É um quadro, me parece ser um quadro a óleo, o original. Chama, curiosidade, o enquadramento. A caixa é na vertical e você tem um enquadramento. O enquadramento está meio ruim, né? Você tem aqui o maior espaço vazio na caixa, né? O modelo, ele não está bem centralizado na caixa. Só que eu não estou vendo isso como uma coisa ruim. Eu estou achando isso uma característica interessante, né? Isso aqui tem cara de ser um quadro grande, né? Para ter esse enquadramento aqui, para ter esse céuzão todo, né? Está com cara de ter sido um quadro bem maior e a caixa só fez um recorte para ela. Parabéns para a ilustração. A ilustração, vou dar um nove e meio. Dessa ilustração bonita, está os índiozinhos aqui, né? Os nativos, não é errado chamar eles de índios. Está os nativos aqui, está a galera aqui chamando eles. A caixa é bem legal. A ilustração é muito boa. E a caixa? A caixa contém aqui informações em várias línguas. Contém o número de peças. Olha aqui, olha, que eu falei para vocês. Maped Heller e Jostra, está vendo? Jostra é a joalheria, Maped é o último dono. E essa aqui é a junção de tudo. Então, olha, tem site, né? Olha aqui, o último kit que a gente abriu não tinha site, não tinha referência nenhuma. Aqui está todas as informações bonitinhas. Falando aqui, olha, como reciclar, as cores que precisa. Tem até um aviso para nós em português aqui, olha. Vamos ler aqui, olha, em português. Está aqui, olha. Criado para colecionadores com mais de 14 anos. Ilustrações não contratuais. Não entendi. Não tem contrato, não. Sei lá. Quer dizer, eu entendi. Eu sei que isso aqui deve ser uma forma francesa mal traduzida para dizer imagem meramente ilustrativa. Não se apegue à imagem da caixa. Pode ser que você não chegue no mesmo resultado. Maquete de plástico para montar e pintar. Montar e pintar. Faltou dar um tab aqui, um espaço aqui. Montar e pintar. Não montar. Cole tinta não fornecidas. Cole tinta Heller aconselhadas. Consulte a tabela abaixo. No caso, seria do lado. Legal. Olha, a caixa está bacana. Tem uma historiazinha que está em francês. Mas tem uma historiazinha que tem traduções aqui em espanhol, em alemão. Deve ter o inglês aqui desse lado da caixa também. A caixa está joia, tá? Você vê que não é uma caixa antiga porque tem um QR Code. A gente pode até ver o que esse QR Code nos diz. Uma coisa que me chama muita atenção, positivamente, nessa caixa, é que o layout é bem elegante, simples. Não é minimalista, mas ao mesmo tempo é simples. É quase um arte deco delicado aqui, né? Uma coisa... Achei elegante a caixa. E passa uma vibe pra gente de que estamos comprando um kit velho. A caixa não dá... Agora que eu vi. Ah, eu tenho uma assinatura aqui, ó. Foi o Jacques. Você não... Parece que é o Jacques mesmo, não estou zoando, não. É todo francês da Jacques. Essa caixa passa a vibe do que a gente vai encontrar aqui dentro. Isso eu acho maravilhoso nesse kit. A caixa não está falando, vem montar o kit mais moderno do mundo. Não, eles fizeram uma caixa nova com ar antigo pra passar a sensação de que você está comprando um clássico do modernismo. Você está comprando uma coisa atemporal. Se vai ser bom, se vai ser ruim, eu não sei. Mas o mais importante pra mim é não estar passando a vibe errada. Não estar passando o sentimento errado pro modelista. Eu não vou dar o 10 ainda porque eu quero tirar o plastiquinho. E eu quero ver que tipo de caixa é essa daqui. Porque não é uma caixa bandeja. Que me parece ser uma caixa gaveta. Caixa gaveta não tira 10, hein? Caixa gaveta... Qual que é a diferença da caixa bandeja? A caixa bandeja não tem nenhuma... Porra, pela primeira vez eu não tenho nenhuma caixa de kit. Estão mostrando? Caixa bandeja é aquela caixa que tem duas partes, né? Então são duas facas, são dois cortes. Essa daqui é a faca gaveta, ela é um corte só. Pra sair de uma vez só, você só adoba, pacota o kit. Caixas gavetas são horríveis, na minha opinião. Eu detesto as caixas da Rebel por causa disso. Essa parece ser uma caixa gaveta, mas ela tem uma abertura esperta aqui, ó. Uma abertura interessante. Vou deixar aqui pra nota de apresentação. Então, não vou dar 10 nessa caixa, mas eu não vou tirar muita nota dela por ela não ser uma caixa em duas partes. Sinceramente, essa caixa recebeu uma nota nova. Ela tá merecendo. Ela tá merecendo. Uma caixa simples, uma caixa bonita, uma caixa atemporal. Você vai voltar daqui 50 anos, essa caixa vai passar o mesmo sentimento pra você. Gostei dessa caixa aqui. Ela podia ser feita de um material melhor, mais resistente. Pra ganhar o 10. Apresentação. Apresentação de Heller antigamente era meio problemática, né? Vamos ver essa daqui se se salva. Antes de ir aqui pras peças, tem uma curiosidade aqui da caixa. Com pequenas instruções. Incluindo instruções em português. Então, ler atentamente o manual, pintar as pequenas peças sob o suporte, desencaçar as peças respeitando a ordem de montagem, polir o ponto de encaixe, retocar os pontos de encaixe das peças já pintadas, simular a montagem, lixar a pintura ou o cromo antes de aplicar cola, utilizar cola com moderação. Cara, uma pessoa que nunca montou um kit, já tem uma primeira instrução aqui, cara. A Heller resolveu numa caixa o que o blog do Chico tenta fazer há anos, com vídeos longuíssimos que ninguém assiste até o fim. Esse momento do filme aqui, metade da galera já foi embora, mano. Digita aí nos comentários se você não foi embora nessa hora do filme. Ainda tem aqui, ó, mais umas coisas aqui, ó, cortar, furar, lixar, agora o que é um mastic? A tradução tá aqui, pessoal. Não briguem comigo, dá um zoom aí, olho de Tandera, né? A última linha é o português, tá vendo? A rebitagem aqui do lado, esse aqui tá lixar e esse aqui tá mastic. Lá em um verbo novo, né, que eu não conheci, precisei ir pra França pra descobrir um verbo novo em português. Gostei disso aqui, gostei. Agora, isso aqui solto na caixa, já me dá um pouco de preocupação, né? E essa vela aqui não me soa muita qualidade. Também tenho mais peças soltas, até que tá bom, porque antigamente vinha todo kit solto na caixa da Heller. Mas agora eles têm aqui, ó, duas, as, os cascos soltos, o resto numa bag, numa bagzinha, bagzinha lacrada. Isso aqui, tá que pariu, hein? Ah, desculpa, soltou um palavrão. Tirando a edição. Isso aqui é pra usar no kit. E o negócio veio mal cortado aí, que, ó, perdi um pedaço da bandeira. Eita, pô, aí você me lasca, hein? Aí, vocês estão querendo... Eu tô tentando defender vocês aqui. Manualzão, folhão aqui. Vamos avaliar o manual daqui a pouco. Tem mais umas instruções de montagem aqui no fundo da caixa. E aqui do lado, repete as instruções internas na caixa. Uma apresentação interessante, tá? Vamos contextualizar. Em 1960, isso daqui devia ser a coisa mais incrível do mundo. 60 não, né? Quando que é o kit que eu falei? 68. Pra 2023, ou melhor, sendo justo, pra 2017, já acho uma apresentação um tanto quanto fraca. Não ruim, mas fraca. Até porque esse kit é um kit que foi vendido relativamente caro. Ele não era um kit barato. Não tem uma referência de preço aqui. Vamos ver se o Google acha algum pra vender. Temos um aqui no eBay, por R$ 233. R$ 46. Kit de R$ 50, mais ou menos, né? Tem outro aqui no eBay de R$ 50. Tem um na Lima, Robins, por R$ 700. R$ 45. Tá louco. Tá louco. Ô, louquinho meu. Então, você vê, é um kit carinho, não é um kit barato. Podia ter uma apresentação um pouco melhor. Isso aqui passa um aspecto ruim. assim e vou tirar vou tirar dois pontos isso daqui né como que vocês me entregam né você tem que imaginar que qualquer kit vai cair na mão de um blogueiro igual os kits vocês não podem se dar o luxo de entregar ela assim isso aqui então já ia dar a nota 7 só que perdeu dois pontos foi para cinco ia dar 7 mesmo 2017 eu ia quebrar um galho mas aí não dá né atentaram contra contra amizade aí manual peguei a folha do manual já começamos errado né manual já vem assim você já não não sabe o que você tá vendo né na verdade ele te entrega você tirou isso da caixa você tá olhando a bunda do manual porque o manual começa aqui começa aqui vamos vamos avaliar manual o papel é bom tamanho dele de apresentação é legal se parece uma folha 3 mais ou menos algumas pequenas distorções em letras minúsculas e um passo a passo então considerações sobre este manual é um kit relativamente relativamente complexo todo veleiro é sem exceção e a Heller tá matando este veleiro em 13 passos achei um pouco sucinto demais a diagramação é ruim e eles usam frente e verso da folha o que piora ainda tem aqui algumas instruções escritas como vamos ler aqui ó quadros de cordanos os diferentes fios de linha encontra-se no armazém especializado na maquete assim como nas retros áreas descobrindo muitas palavras novas esse manual a ele dá o comprimento de cada fio tem 10 metros de um 10 metros de outro 30 centímetros do outro esses comprimentos indicados em centímetros porra mas ele ele acabou não os cara os cara eles querem confundir né presta atenção ó começa com a palavra que a gente viu né retrosado nunca ouviu falar aí tá nossa o diâmetro 03 tem 10 metros 10 metros né 10 metros aí a primeira linha que você lê aqui ó os comprimentos dos fios estão indicados em centímetros porra campeão não confunde a galera não confunde a criançada bicho comprimento dos fios dessas tabelas são indicados com cerca de 10 centímetros a mais do que o comprimento necessário para fim de fixação fácil dos fios ou deram 10 centímetros a mais de fio legal obrigado abusando desse jeito por isso que quebra né dando 10 centímetros a mais de fio um modelista né perdulários ao fim de dar uma cor mais para nós realizando cordomes e ovens é preciso imergir o fio 24 horas não chá muito forte olha só o o a tabela da hellery ensinando a fazer gambiarra nas linhas né ainda tem aqui uma tabela que eu acho que a cada cordame né ele vai indicar se o cordame a um cordame a um vai ser 38 centímetros da linha 06 será que é isso acho que é isso mesmo é isso não ficou um pouco confuso mas acho que na montagem vai dar para entender né que eu tô vendo aqui ó tem o cordão de dois o cordão de um cordão de três eles estão todos aqui ó de dois de um eu acho que é isso né então já dá uma tabela você já corta no tamanho né se fosse a Tamiya daria um gabaritinho de corte né teria uma régua Zinha manual em escala manual não tem nada que ele tá colorido ele é tudo pb achei a diagramação dele péssima indicação de cores péssima por numeração numeração de cor da umbro né a não gostei não manualzinho esse manual aqui tem certeza certeza sim eu aposto uma grana com vocês esse manual aqui vai dar problema na hora de montar ele não gostei nota quatro manual arquitetura engenharia bom a engenharia do kit nós temos que levar em consideração que na década de 60 isso era o melhor que nós tínhamos tá só que é muito ruim dá para usar dá para usar mas é muito ruim tá as peças até que elas têm uma injeção legal elas têm uma textura ótima de madeira aqui para trabalhar um dry brush é um navio numa escala relativamente pequena não nós vamos para 75 né nota de repúdio para essas escalas esquisita da régua mas não tava aqui para falar disso hoje mas o casco pelo menos não parece ser muito bem injetado me parece ter havido um cuidado com as marcas de extrator né então onde tem textura não tem marca de extrator os extrator parecem estar escondidos e não veio naquela árvore quadrada da régua então já me dá um sentimento bacana as peças estão numeradas uma coisa importante de servir verificar quando você tá lidando com os antigos e num olhar preliminar me parece tudo devidamente injetado tem muita rebarba o molde tá cansadíssimo mas os extratores por exemplo aonde eu tô vendo a Heller tentou ao máximo esconder bem os seus os seus extratores eles mas aonde eles aparecem eles estão super violentos sinal que o molde tá bem cansado esse molde tá 50 anos 70 quase ah não 70 é muito né 50 tá 50 anos aí produzindo loucamente para Heller mas as peças assim até agora com exceção da caixa né me agradou foi o que mais me agradou a caixa é a parte mais legal por enquanto mas olhando para as peças assim não assusta muito se eu tivesse lá em 168 estaria dando uma nota 9 e meio 10 para esse kit mas estamos em 2023 gravando esse vídeo então a gente precisa localizar a esse kit na data né mesmo porque eles estão cobrando preço cheio no kit então ele tem que ser avaliado como um kit de hoje eu vou passar esse kit de ano na engenharia tá isso aqui isso aqui só isso aqui joga um pouco contra mas eu vou passar de ano na engenharia eu vou dar 6 e meio da 6 e meio até eu não posso abrir caixa cara que deu até uma vontade de começar esse kit né mas eu já estou com um veleiro em curso na gravação então tem que terminar aquele primeiro né não vai ganhar 10 porque isso daqui é muito tosco né e é uma folha assim cara sério aqui em casa eu uso uma folha suficiente de uma qualidade melhor e quando eu faço as impressões eu corto no lugar certo isso aqui foi tosquíssimo não dá para dar 10 no kit que que vem com um negócio desse isso daqui também passou um aspecto bem ruim e agora arquitetura arquitetura a gente avalia toda essa construção aqui com o manual presumido né lembrando vou lembrar sempre cara vou falar sempre isso daqui para avaliar arquitetura de verdade tem que montar o kit engenharia a gente até consegue avaliar ali fora mas arquiteturas o kit funcionando tem que montar o kit tá presumindo né presumindo a nota aqui tá a e tendo e tendo a influência por outros regras que eu já montei a Heller ela costuma tomar decisões confusas tipo dividir um master em dois é um master você pode fazer uma peça só né dividir o master em dois dá uma colagem a mais dá uma familiaria a mais né e o barco em si ele é extremamente simples jogando toda a dificuldade para os os cordames mas toda toda a montagem dele aqui me parece ser muito simples eu passaria ele de ano passaria ele de ano mas ele não vai passar de ano porque primeira coisa o manual tá ruim então esse manual aqui vai atentar contra a montagem desse kit vai tentar contra a engenharia então de que eu passaria com a engenharia de ano seis e meio já tirei um um ponto do manual aqui que o manual vai atrapalhar o segmento das coisas já tá com cinco e meio já foi para recuperação vou tirar mais meio ponto pelo histórico ruim da Heller tem um histórico de kits com encaixes difíceis de muita funilaria e justamente ela ela ganhou ela ganhou essa fama toda com kits dessa época esses kits envelheceram mal mas como pode que um kit nascer bom ficar ruim bom primeiro que a a ideia de um kit bom kit ruim pode ser muito relativo né a a ideia de de uma coisa ser boa pode ser relativa e pode ser comparativo né então comparado a outros kit que eles tinham lá na época o kit era ótimo o tempo passou né passou modelismo não é igual a música por exemplo que as melhores músicas eram dos anos 60 anos 70 modelismo não é assim melhor kit de modelismo são os atuais são os atuais é o o saudosismo no modelismo é perigoso então esse kit envelheceu e tem um fato também do manual e ver o manual não desculpa o molde envelhecido modo ser muito usado muito repetido muito batido né isso vai atentando contra a precisão do kit sim vai atentando contra a precisão do kit e quanto mais você se injeta um kit menos precisa esse kit vai ficando principalmente se você não tiver bons cuidados com seus moldes e a Heller pegou uma fama de cuidar mal dos seus moldes tanto que já mostrei em vídeo aqui a aquisição de moldes de Heller lá pela marca alemã galera tendo que restaurar o molde que tava assim com pura ferrugem então a Heller cuidava mal dos seus moldes então eu vou dar sim para essa arquitetura olha tô sendo tô sendo bem generoso nessa nota porque montar Heller é um negócio complicado é um negócio complicado não pelo manual não é complicado porque são kits que cansam você são kits que você não tem muitas peças e ao mesmo tempo você não consegue fazer avanços rápidos porque todo encaixe é uma briga é uma luta é um acerto somando todas as notas e dividindo por cinco esse kit chegou uma média 5.9 5.9 no kit da Heller nota essa muito puxada pela caixa a caixa é o grande trunfo desse kit porque a caixa é muito bom não pela qualidade da ENC que ela é uma molingona mas o layout o desenho e a escolha do do das grafias tudo mostram para gente que o tipo de coisa que a gente vai receber quando a gente vai abrir a caixa então a caixa um a caixa mais honesto até agora de todos os reviews unboxing que eu falei mas essa nota também é justa não é uma nota tão baixa assim não passou de ano né a média 6 e meio né poxa tem a hora que você fala que a média 6 a escola é minha porra eu aprovo os alunos com a nota que eu quiser a média 6 e meio não passou de ano mas 5,9 não é uma nota tão baixa e é uma nota boa porque é o típico kit bom do passado ainda dá para encarar ele veleiro em plástico tem poucas opções melhores do que essa não tem muito para onde correr também não é um modelismo muito vendável muito rentável então não dá para ficar soltando Santa Maria toda hora igual lança 109 por exemplo né então galera tem que aproveitar as coisas que já tem e a galera e a galera e a galera de veleiro de barco vai ter que encarar essas coisas isso aqui ainda é uma coisa encarável né isso aqui não é totalmente intragável mas eu recomendo o que seja o que seja feito eu não cabe ele não armar por mãos experientes tá você tá entrando no hobby agora você tá começando não vai nessas caixonas da regra ainda vai chegar tá vai chegar o momento de você por a mão isso daqui até porque isso aqui é um kit caro e um kit meio ruim né isso aqui ele é perfeito para quem sabe exatamente o que tá fazendo modelistas mais experimentados até mesmo que já tiveram experiências anteriores com outros os réus não é um bom kit para iniciantes diria é o mal necessário né veleiro tem que encararar isso daí você gosta de veleiro você vai acabar encarando réleiro mas você vai acabar encontrando as vezes você vai encontrar um réleiro ele não nem vai estar numa caixa de réleiro você vai falar assim vou fugir de réleiro vou comprar esse aqui e comprou esse aqui tinha um réleiro dentro é isso aí fim do unboxing de hoje agradecer o seguidor que mandou esse kit para nós esse kit muito provavelmente vai ser montado ou temporada ou maratona ou sei lá o que tá esse já não foi montado você que tivesse assistindo isso aí no no futuro pós apocalipse gostamos do presente muito obrigado para quem nos enviou aqui vou manter ele em sigilo para o vídeo e é isso vamos embora já o vídeo já ficou bem longo aqui não esquece de deixar seu like seu like é muito importante não esqueça que você pode se tornar um padrinho do blog do escrito e ajudar criação de conteúdo como esse vídeos legais como esse aqui que você acabou de assistir e não se esqueça que nós estamos ao vivo de segunda a sexta não que mais na segunda a sexta de segundo nós estamos ao vivo aqui no YouTube de quarta domingo quarta sábado e domingos aqui com o blog do chiquito quintas-feiras restrito para padrinho e sextas-feiras no nosso novo canal o figurando aguardo vocês lá no figurando assistir a gente pintando figura ponto final no vídeo de hoje vamos embora chega de falar de réleiro fiquem bem fiquem em paz montem seus veleiros não vejo nos vemos no próximo vídeo do blog do chiquito beijo turma fui na cabeça do chiquito é Transcrição e Legendas Pedro Negri